Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de informações pelo país, uma treta entre MC e Rebeca, e Anitta tomou conta das redes sociais neste sábado. O motivo não foi revelado ainda, mas as duas deixaram de se seguir, e logo depois, trocaram diretas nas redes sociais e deixaram os fãs em choque. Anitta e Rebeca, já tiveram uma parceria de muito sucesso com o clipe de combate, que tem milhões de visualizações, e é um dos maiores sucessos de Rebeca até o momento. E você? O que pensa sobre isso? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho